Vitor no céu, pelo amor de Deus, me ajuda o meu gatinho, não faz cocô, ele tá entalado já faz tempo, eu não sei mais o que fazer com esse gato, por favor me ajuda. Todo dia, eu digo todo santo dia, alguém lá no meu Instagram ou no YouTube aqui me faz essa pergunta. E eu resolvi trazer aqui um vídeo onde eu quero abordar com você o uso de medicações caseiras para um gato que está com dificuldade ou com incapacidade de defecar, certo? Se você tem um gatinho na sua casa com essa mesma condição, fica aqui nesse vídeo, tá bom? Até o final eu vou abordar o uso de duas medicações que eu encontrei através de várias pesquisas que você pode estar administrando no seu gato com muita cautela para fazer com que ele defeque ou pelo menos ajudar ele a defecar, certo? Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal da Pet Afeto se você não for inscrito, tá bom? Não custa nada para você e você vai ajudar bastante aqui com o meu trabalho, vai ajudar bastante na disseminação desse vídeo para que mais pessoas consigam solucionar suas dúvidas com relação aos seus cachorros, aos seus gatinhos, tá bom? Então olha só, vamos lá. Primeira coisa, quais são as principais causas que faz o gato parar de defecar? Eu vou falar aqui as três principais, tá? Não vou entrar muito a fundo, até porque eu tenho um vídeo aqui no card falando das principais causas que faz o gato ficar obstruído, né, ter dificuldade em defecar. Mas basicamente, né, o que a gente está mais acostumado, que é traumas, então esquece aquele negócio de que, ah, o meu gato cai de pé, todo gato cai de pé. Não, pelo amor dos Thundercats, tá? Esquece esse mito aí, tem gato que cai deitado, tem gato que cai de cabeça. Então o traumatismo pélvico do gatinho, né, que é a bacia aqui do gatinho, pode fazer o gato ter dificuldades em defecar. Além disso, o traumatismo crâniano também. Se ele bateu a cabeça no chão, se ele sofreu um traumatismo e bateu a cabeça no chão, ele vai ter dificuldade ali no sistema nervoso, né, simpático, no sistema nervoso parasimpático dele em conduzir o bolo fecal até o reto para que ele consiga defecar, tá bom? Então, olha só, outra causa também. O câncer, sim, o câncer, sim, ele pode fazer o gato ter dificuldade em defecar. Imagine uma massa na cavidade abdominal do seu gato, que tá comprimindo ali aquelas alças. As fezes não vão conseguir passar. Então pode acontecer do seu gato ficar obstruído também, não conseguir defecar por conta disso. E a desidratação, que é uma das causas mais comuns, né, que é o gato tá desidratado, a gente sabe que os gatos têm dificuldade ali em ter uma rotina de beber água adequada, né, e que às vezes a gente precisa ficar em cima deles para que eles se hidratem. Então a desidratação pode, sim, levar o gato a ficar também nessa situação. Mas, bom, Victor, quais são as medicações caseiras que você me recomenda, que você pesquisou aí? Bom, olha só, presta muita atenção no que eu vou dizer. Olhe bem aqui nos meus olhos, presta muita atenção, por favor. Se o seu gato tá obstruído e você não tem condição de levar ele no veterinário, você pode usar essas medicações que eu vou recomendar aqui. Mas eu tenho que te dizer, é minha obrigação te dizer, que o veterinário vai ser o ideal. Por quê? Porque se o seu gato tá com dificuldade em DFK e ele tiver uma massa, tiver uma bola de pelo, enfim, entalada ali, somente um raio-x ou um ultrassom vai conseguir identificar isso. Então não adianta você dar o semédio que eu vou indicar aqui, porque eu ainda não consegui descobrir a cura do câncer, não consegui descobrir a cura universal para todos os problemas dos gatos. Por isso é necessário que você, em algumas situações, né, na maioria você leve o seu gatinho para o veterinário, tá bom? A primeira medicação que eu quero indicar aqui é o mamão. É, o mamão. O mamão, ele é uma fruta que é muito utilizada em muitos laxativos por aí. Inclusive, algumas medicações, né, como alguns laxativos, né, como a lactulona, por exemplo, ela tem na sua formulação a carica papaya, que é justamente o nome científico ali do mamão, certo? Então o mamão, você pode dar até um terço ali do mamão médio, né, por dia para o seu gato e avaliar se ele está conseguindo defecar ou não, certo? Observa também, é muito importante que você observe se ele está com o abdômen mais rígido, mais duro, tá bom? Porque, às vezes, já está no caso mais avançado de fecaloma, enfim. É importante que você entenda toda a situação para você mesmo vai saber dizer se, pô, será que o mamão vai adiantar nessa situação que o meu gatinho está? Será que o mamão vai ajudar ele a fazer cocô? Entendeu? Aí é bom ser isso da sua parte e ter um bom reconhecimento ali em entender se o mamão, que é uma fruta laxativa, vai de fato ajudar o seu animalzinho. Agora, se você quer uma coisa mais forte, uma coisa que vai ajudar também, que você pode associar junto com o mamão, você pode usar o óleo mineral. O óleo mineral é uma medicação como qualquer outra e tem as suas contra-indicações. Se você faz uso indiscriminado, ou seja, administra o óleo mineral na boca do seu gatinho de qualquer forma, pode ser que você cause uma falsa via. Esse óleo mineral vai para os pulmões do seu gatinho, causando uma pneumonia lipídica no seu animal e vai ser um problema, talvez, até mais grave do que a obstrução do seu gato. Tá bom? Então, muito cuidado. É recomendado que você use até 1 ml e meio, 2 ml, dependendo do gato, do tamanho do seu gatinho. Tá bom? Se for muito filhote, 1 ml vai já ajudar um pouquinho a dar aquela lubrificada no trato gastrointestinal, fazendo com que ele defeque se, veja bem, se, um grande se, o problema não for um câncer, por exemplo. Tá bom? Agora, olha só. Eu quero que você fique aqui comigo até o final desse vídeo. Sabe por quê? Porque eu quero dizer para você as principais formas de você prevenir que o seu gatinho fique obstruído. Eu sei que você tem mais de um gato aí na sua casa. Se você não tem, tem só esse aí que você está preocupado, tudo bem. Porém, é importante que você, uma vez que você realizou alguns procedimentos, conseguiu destruir o seu gato, é importante que você evita que ele tenha esse problema novamente. Então, o que eu recomendo para você? Três coisas simples que você vai fazer que vai evitar muito, muito, muito que o seu gato fique obstruído. Tá bom? A primeira coisa que eu recomendo que você faça é você comprar aquelas fontes elétricas que ajudam com que o seu gato se sinta mais atraído pela água. Essas fontes ficam recirculando a água ali. E daí, dessa forma, o seu gato se sente mais atraído pela água. Então, ele vai ter mais facilidade em ingerir a água que ele precisa. Além disso, o que acontece? Se o seu gato ingere água, você evita vários problemas dele. Entre eles, a obstrução uretral. Você ajuda, se o seu gato já tem cristal, por exemplo, ele bebendo água, dá uma diluída naqueles cristais. Porque se ele não bebe, os cristais vão crescendo, não diluem, não urina. Então, pode ser que ele obstrua mais fácil. Com essa fonte, já vai ser um pouco mais difícil. Além disso, o fecaloma também pode ser causado por um sinal de desidratação, como eu já disse. E também vários outros problemas, como o giard. Essas fontes têm filtros onde a água recircula, passa por esse filtro, e muitas das vezes previne contra vários micro-organismos que podem habitar ali. Até porque também ela está em movimento. E aqui no link da descrição, eu vou deixar pra você o link da minha loja, da loja da Petrafeto. Se você não conhece, eu recomendo que você vá lá conhecer. porque tem vários produtos pra gatos, pra cães, inclusive essa fonte. E a fonte na loja vai estar muito mais em conta do que se você procurar em qualquer outro lugar na internet. Quem dirá se você for num pet shop ou algum outro lugar que vai estar muito mais caro. Então, está muito em conta aqui na loja. Eu recomendo que você esteja adquirindo, então, essa fonte pra ajudar na hidratação do seu gatinho, tá bom? Use esse cupom que está aparecendo aqui embaixo, tá? Petrafeto10, e você vai ter 10% na sua primeira compra na loja. Outra coisa que você pode fazer pra prevenir o seu gato de ter esse problema é você optando por o uso de alguma boa ração, uma ração de qualidade. Baseie-se principalmente na idade do seu gatinho e se ele já teve algum outro problema. Porque as rações possuem propriedades que são específicas pra cada gato, específicas pra cada situação. Então, é muito importante que você entenda o contexto do seu gato. Se ele é jovem, se ele já teve algum problema de obstrução, se ele tem tendência a ter cálculo. Entender essa situação vai fazer com que você escolha a melhor ração pro seu animalzinho, certo? Outra coisa é você tomando muito, muito, muito cuidado com a higiene do seu gatinho. Vitor, mas por que tem a ver a higiene com o meu gato não defecando? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Por quê? Se o seu gato não está limpo, ele vai fazer o quê? Ele vai se lamber, lamber, lamber. E aquele pelo vai entrar, vai entrar, vai entrar, fazendo o seu gato ter o que a gente chama de tricobesuar. Que é uma bola de pelo que passa pelo trato gastrointestinal e entala ali e as fezes acabam não conseguindo sair, certo? Então, isso é muito importante. Então, você vai estar prevenindo também até contra problemas com pancreatite, problemas hepáticos, tá? Porque o tricobesuar, embora seja uma bolinha de pelo obstruindo o seu gato, pode causar, sim, vários problemas gastrointestinais no seu animalzinho, tá bom? Então, muita atenção. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Se gostou, deixa seu like aqui nesse vídeo e comenta aqui embaixo o que o seu gatinho está passando, certo? Eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. E eu recomendo, então, que você use também essas medicações pra ajudar ali na obstrução do seu gato, sempre com muito cuidado, sempre seguindo as indicações que eu dei aqui, certo? Não funcionou, né? Se o seu gato não respondeu essas medicações, não tem muito o que fazer. Você vai precisar levar o seu gato no veterinário, tá bom? Não tem muito o que fazer, de fato. Eu queria chegar aqui e dizer pra você que existe uma medicação genérica, universal, que serve pra todas as situações, mas não tem como, infelizmente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ter te ajudado. E eu te espero na próxima e até mais.